Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos começar? Primeiro a gente aprende os sinais. E o primeiro sinal é ter indicador e polegar estendidos ou polegar batel no peito. E a caidinha de ter? Tenho. O próximo é baía. Lugar, baía. Indicador e polegar curvado e bate o lugar. Mostra esse lugar. Lugar. Onde é esse lugar? Todos os dedos curvados, bate no peito. Baía. Vou mandar buscar. Pega, segura. Que nem estivesse pegando na alça de alguma coisa. Então, pega, segura. O que tem na baía? Lampião. Lampião. Coloca o foguinho no lampião. Dentos tremulando embaixo da alça. Balança. E para que serve o lampião? Para clarear. Braços cruzados. Super heróis. E agora, abriu. Clareia. E sim, precisa. Bate para baixo. Configuração da mão em A. Para baixo. Agora, eu vou perguntar, que eu quero ver se vocês aprenderam. Ter. Bahia. Manda buscar. Lampião. clarear. Precisa? Na baía tem. Vou mandar buscar. Lampião de vidro maninha para clarear. Agora, todo mundo, junto, misturado e ao mesmo tempo. Vem! Lampião de vidro maninha para clarear. Na baía tem. Vou mandar buscar. Lampião de vidro maninha para clarear. E aí? Ai, que saudade da baía, hein? Vamos para a próxima música? Primeiro, a gente aprende os sinais. Vamos lá? Então, o primeiro sinal é monjolo. Nossa, o que é monjolo? Vamos lá. Palma da mão para cima. A outra mão faz o martelo bem fechadinho e bate. Bate. Ah, é de moer? É. Pilão. Mesma coisa, vai pilando. Agora, mandioca. Dedos estendidos. Deixa lá o monjolo. Que a gente vai quebrar, que nem fosse uma faca, e cortar essa mandioca. Corta e quebra. Corta e quebra. Mandioca. Para fazer o quê? Farinha. Ah, farinha é fácil. Tremula os dedos, soltando a farinha na mão. Um pozinho, farinha. Dinheiro. Indicador e polegar sacudido. Mas se fosse uma cara, de onde está o meu dinheiro? Onde está o dinheiro? Na vizinha. Aponta para o lado e duas casinhas. É uma vizinha lá longe, ó. Aponta para o lado e duas casinhas. Agora, eu quero saber se você aprendeu. Vou perguntar. Bate o monjolo no pilão. Quebra a mandioca. Quebra a mandioca. Deixa eu ver. Quebra a mandioca. Farinha. Onde está o meu dinheirinho? Lá na vizinha. Bate o monjolo no pilão. Quebra a mandioca para fazer farinha. Onde foi para o meu tostão. Onde foi para o meu tostão. Ele foi para a navezinha. Agora, todo mundo junto, misturado e ao mesmo tempo. Vem! 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 Bate o monjolo no pilão. Quebra a mandioca para fazer farinha. Onde foi para o meu tostão. Ele foi para a navezinha. Bate o monjolo no pilão. Quebra a mandioca para fazer farinha. Onde foi para o meu tostão. Ele foi para a navezinha. Bate o monjolo no pilão. Quebra a mandioca para fazer farinha. Onde foi para o meu tostão. Ele foi para a navezinha.